Goiadeiro Caprichoso O bombacho é azulado, a camisa é chadrezado Eu nasci em Tabaio Ximiti É para minha defesa, eu não falo sem certeza E nem fora do limite Não gosto de festa e briga Por isso não faço intriga Para ser arrespeitado Eu não brigo sem razão E tenho fama de pão No lugar que eu tenho andado Eu sou caboclo forgado Conheço todos os estados Eu nasci pra viajar Mais uma verdade eu falo Quero bem o meu sartalo A minha terra natal Namorei muitas pequenas Mas não teve uma morena Pra ganhar meu coração Deixo todas iludida Depois faço a despedida Pois casar não quer A minha terra natal A minha terra natal